O campo analisa as possibilidades de interação entre ciência e religião, mas reconhecendo as diferenças entre áreas de saber muito distintas. Então, uma forma inapropriada de se fazer a interação entre ciência e religião, por exemplo, é construir uma ciência religiosa ou uma religião científica sem o reconhecimento das diferenças específicas entre as duas coisas. Por exemplo, quando hoje a gente fala muito em física quântica e em autoajuda relacionada aos conhecimentos da física quântica, curas quânticas, existe uma vasta literatura sobre isso, a maioria desses trabalhos faz associações muito superficiais entre conceitos que não são sequer da física quântica, mas que soam científicos, soam técnicos, com questões de saúde, de questões psicológicas e referências de autoajuda. Então, isso é essencialmente um charlatanismo intelectual e as pessoas reconhecem isso sem muita dificuldade. Depois da primeira empolgação, essas ondas acabam passando e as pessoas acabam percebendo que essas associações muito ingênuas que prometem grandes resultados com o linguajar científico para esconder o que, na verdade, é um discurso místico ou um discurso esotérico não são minimamente consistentes. O que, na verdade, a gente quer fazer é levar a sério as especificidades das duas áreas e manter o diálogo com os especialistas de diferentes regiões, mais do campo religioso mesmo, cientistas e principalmente, no meu caso, da nossa linha de pesquisa, os filósofos que fazem intermediação entre esses dois grupos e evitar as associações ingênuas. A primeira coisa que a gente precisa fazer para evitar essa associação ingênua é logo de cara reconhecer que existe um conflito estabelecido entre ciência e religião. Na nossa cultura, como ela se deu nos últimos 200, 300 anos, existe um conflito e uma disparidade ou até uma crise na relação entre a ciência e a religião. Legenda Adriana Zanotto